O relatório de avaliação de receitas e despesas do governo federal relativas ao primeiro bimestre de 2016 concluiu ser necessário um esforço fiscal adicional de cerca de 21 bilhões de reais. A reavaliação atende a lei de responsabilidade fiscal que determina que na impossibilidade de cumprir as metas fiscais a União deva limitar os gastos.